Bom dia, Felipe Paula. Bom dia, gente amiga. Hoje é o dia D para estados e municípios. O presidente Bolsonaro, após dias de angustiante enrolação, vai definir pela sanção da lei de ajuda a governadores e prefeitos responsáveis diretos pelo comando da guerra contra o coronavírus. Ajuda não. Aplicação em formato de devolução do muito que a União arrecada em IPI, Imposto de Renda, Seguridade Social e outros gravames fiscais cujo repasse não chega, nem sonhando a 50% do montante arrecadado. O repasse que se espera apressadamente vem para compensar a brusca queda de arrecadação nesses primeiros meses de crise da pandemia. Serão cerca de aproximadamente 600 milhões de reais para Mato Grosso do Sul, dinheiro que vai cobrir metade do rombo do Estado, que estaria insolvente caso o governo não tivesse sido muito parcimonioso, muito responsável nos gastos públicos nos últimos cinco anos. Uma das prioridades do governador Reinaldo Zambuja é continuar quitando o salário dos servidores em dia e honrando seus compromissos com fornecedores e prestadores de serviço. Em primeiríssimo lugar, a saúde das pessoas, o que somente será garantida com a boa saúde do Estado. Falei e está falado.